O de Natal, Joana Guerra. E você pode acompanhar tudo pelo nosso YouTube da TV Pancanegra. Boa tarde, o Jornal do Dia está começando. E ao vivo direto para todo o Rio Grande do Norte, começa agora essa edição do Jornal do Dia. Hoje, quinta-feira, 9 de novembro, falando sobre o caso de triplo homicídio registrado na cidade de Jardim de Angicos, no interior do nosso estado. Os corpos das vítimas estão no ITEP em Natal e os familiares aguardam a liberação. Nosso repórter Rogério Fernandes traz informações agora para a gente e atualiza esse caso. Boa tarde, Rogério Fernandes. Que atualizações são essas? Muito boa tarde, Micala. Boa tarde a todos. Olha, Micala, agora há pouco o senhor João Maria Lopes, o Joãozinho, que é o irmão do assassino do Flávio Ananiel Lopes, o Flávio Traíras. Ele conversou com o repórter Sérgio Costa e chegou a afirmar que o que aconteceu exatamente foi uma rixa antiga que já existia entre o irmão e o restante da família. Inveja também, que teria motivado essa matança, essa tragédia que aconteceu na Fazenda Nova, interior, a nove quilômetros, centro da cidade de Jardim de Angicos. E não o que muita gente havia comentado, havia amplamente divulgado, que seria por causa de um problema de terra. Ou seja, seria um problema da família, de herança. Isso não aconteceu, segundo o senhor Joãozinho, que trabalha como motorista do secretário de saúde da cidade de Jardim de Angicos. Fica a 104 quilômetros aqui de Natal. Ele também continua esperando, os corpos ainda não foram liberados, que pode acontecer ainda por volta das 15 horas. O do seu filho, o Juan Cristian da Silva Lopes, foi o primeiro a ser morto pelo tio, pelo Flávio Lopes, o Flávio Traíras. A filha do Juan, a Esther Rebeca, de um ano e dez meses. A mãe do Juan, que é a esposa do senhor João, a Maria Betânia da Silva Lopes, a Beta, além do corpo do próprio assassino, que horas depois, minutos depois, terminou tirando a própria vida, segundo as investigações realizadas ontem, o Flávio Ananiel Lopes, o Flávio Traíras, de 38 anos. Imagina aí, quatro corpos da mesma família, velório, sepultamento, numa comunidade tão pequena como Fazenda Nova, na zona rural da cidade de Jardim de Angicos. Uma tragédia que marca para o resto da vida, Micaela. Com certeza, né Rogério? Uma barbaridade, algo assim, uma barbaridade. Agora, você está aí em João Câmara acompanhando um outro caso de homicídio, um outro julgamento. Que caso é esse, Rogério? Olha, Micaela, esse caso aconteceu em 27 de junho do ano passado. O réu é o senhor José Pereira Sobrinho, dedé da padaria. A acusação que pesa contra ele é de homicídio, a princípio simples. Ele teria assassinado com um golpe de faca o padeiro que trabalhava com ele, o Francisco Rogério dos Santos, de 45 anos, após uma discussão. O Ministério Público alega que questões trabalhistas teriam motivado, o pagamento estava atrasado, não havia regularização da carteira. O senhor advogado de defesa diz que foi legítima a defesa. Nesse momento, o senhor José Pereira Sobrinho, dedé da padaria, presta depoimento, faz a sua oitiva diante do juiz, o doutor Rainel Batista Pereira Filho. Ainda tem o advogado de defesa, o doutor Rodrigo Martins, e o promotor que atua na acusação, o doutor Leonardo, que está trabalhando nessa acusação aqui nesse júri. Deve terminar por volta das 6 horas da noite. A gente vai saber se o júri vota pela condenação do comerciante, o dedé da padaria, ou o absorve. Ele estava respondendo em liberdade, havia sido preso, mas respondia esse processo em liberdade. O caso chamou bastante a atenção, os familiares de ambas as partes estão aqui, e a gente vai aguardar durante a nossa programação o resultado, a sentença desse júri. Ricardo, volto com você. Obrigada pelas suas informações, Rogério Fernandes. E como você disse, você vai estar aí acompanhando todo esse julgamento. Obrigada pela sua participação. E o Conselho Municipal de Transporte aprovou no final da manhã de hoje o reajuste da tarifa de ônibus aqui em Natal. Nosso repórter de Assis Oliveira também está ao vivo e conta os detalhes para a gente. Final de Assis, qual vai ser o novo valor da passagem aqui em Natal? R$ 4,50. Micarla, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal do Dia. Pois é, de acordo com o cálculo feito pela STTU, junto aí com as empresas de transportes, a tarifa técnica ficaria em torno de R$ 4,95, e a tarifa pública em R$ 4,50. O que isso significa? Que a população, o usuário vai pagar R$ 4,50 a partir da próxima segunda-feira, e daqui a pouquinho a gente vai ouvir o que a secretária falou, quais foram os motivos aí para esse reajuste, em que esses cálculos foram baseados exatamente para que a STTU chegasse a esse valor, e daqui a pouquinho a gente fala em relação a esses R$ 0,45, que vai ficar, como eles serão repassados para os empresários. Vamos ouvir primeiro o que a Daliana Bandeira falou. O reajuste vai entrar em vigor a partir de segunda-feira, próxima segunda-feira. Eu vou fazer o encaminhamento hoje ao prefeito Álvaro Dias, e muito provavelmente a partir de segunda-feira valerá a nova tarifa em Natal de R$ 4,50, tanto na bilhetagem eletrônica como para pagamento em espécie. Estamos há quatro anos e meio sem tarifa, então chegou um momento que estava insustentável. A gente apresentou aí os dados, por exemplo, um pneu, ele de 2019, que foi o último cálculo tarifário a 2023, ele sofreu um reajuste de mais de 90%. O óleo diesel foi em torno de 50%. Então, estava impraticável os números, os valores da tarifa de 19 com os valores atuais de 2023. O que acontece? Esses cálculos baseados aí nesse estudo, chegou, como a gente bem falou, a uma tarifa técnica de R$ 4,95. Esses R$ 0,45 serão abatidos, Micarla, em dívidas que as empresas têm com a prefeitura. Dívida essas de multas que foram adquiridas aí no período da pandemia, referente a descumprimento de medidas judiciais que as empresas descumpriram e que esses descumprimentos aí geraram multas e esses valores serão abatidos nesses R$ 0,45. Lembrando que o reajuste foi aprovado por 25 dos 34 conselheiros que representam aí diversas entidades aqui no município. Quatro conselheiros votaram contra o reajuste e outros, aliás, cinco conselheiros votaram contra o reajuste e outros quatro não compareceram à reunião. O vereador Daniel Valência, que compõe a bancada de oposição, acompanhou a votação e disse que vai se organizar e ver de que forma os vereadores da oposição podem acionar a justiça para tentar fazer com que esse valor não entre em vigor já na próxima semana. Valores, decisão que já será encaminhada para o prefeito Álvaro Dias ainda hoje e será autorizado aí esse reajuste através de um decreto, posteriormente, que será publicado no diário oficial do município e claro que a gente vai continuar acompanhando aí toda essa história, Micarla. Agora, né, de Assis, é esperar exatamente que esse decreto seja publicado e aí sim se ter o aumento das passagens de ônibus, que com certeza ninguém gosta, mas não existe nada que não seja aumentado, enfim, faz parte. Obrigada pela sua participação, de Assis Oliveira. E agora a gente fala sobre Black Friday, é a temporada de promoções que movimentam o comércio em Natal. A tradicional campanha acontece no final do mês, mas já tem muita loja antecipando os descontos. Com a aproximação do fim do ano, está aberta a temporada de promoções. A Black Friday, que ocorre no Brasil no mês de novembro, já vem fazendo muitos lojistas anteciparem as promoções. E tem muitos consumidores antecipando as compras. A dona Francisca hoje vai levar roupa de cama. O que me chamou a atenção foi as ofertas. Aí eu estou levando. O motorista por aplicativo, Emmanuel, disse que vale a pena aproveitar o período por causa da tranquilidade. Tem mais calma para escolher, né? É tranquilo, né? Não tem aquela multidão, né? Aí é bom. O senhor João também veio aproveitar a antecipação das ofertas. O que tiver na promoção, eu fico com o olho grande para pegar. Estou comprando coisa que não preciso, mas na promoção... Vale a pena? Vale a pena. Este ano, a Black Friday acontece nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Mas muitos estabelecimentos já iniciaram a verdadeira maratona de promoções. Os lojistas apostam no crescimento das vendas em torno de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente começou aí com esquenta Black, antecipa Black. Vamos ter a Black de verdade, que é no dia 24, 25 e 26. E depois disso também a gente vai estar indo pós-Black. E a procura é variada, né? Diversos produtos, todos os setores estão em oferta. Coisa boa é desconto, né? Fica todo mundo já esperando aí a Black Friday. Agora a gente vai saber quais são os destaques do mais completo e confiável portal de notícias do Rio Grande do Norte. PontanegraNews.com.br Ela já está aqui comigo e vai trazer todas as notícias que realmente hoje são destaque. Tudo bom, Beatriz Ribeiro? O que é notícia hoje no Pontanegra News? Oi, Micarla. Ótima tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Jornal do Dia. Vou começar falando sobre um acidente na Avenida Olavo Montenegro, em Parnamirim, que deixou uma pessoa presa nas ferragens na manhã de hoje. Segundo informações do CPRE, o motorista seguia no sentido Maria Lacerda quando perdeu o controle e bateu em um poste. A vítima foi encaminhada para o pronto-socorro Clóvis Sarinho, no Hospital Valfreiro Gurgel. E o Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte realizou um protesto hoje contra o fechamento das agências bancárias do Bradesco do Alecrim e da Avenida Roberto Freire. Segundo informações do Sindicato, o banco decidiu transformar as agências em unidades de negócios, o que afetaria o atendimento aos clientes. E para fechar o boletim de hoje, a campanha Papai Noel dos Correios, edição 2023, foi lançada hoje no Rio Grande do Norte. Estarão à espera de um padrinho ou madrinha milhares de cartinhas emocionantes, escritas por alunos matriculados na rede pública de ensino ou por crianças em situação de vulnerabilidade social que escrevem espontaneamente para a campanha. Confira essa e outras notícias no nosso portal Ponta Negra News. Obrigada Beatriz Ribeiro e até a próxima. Até a próxima. E agora eu quero falar com você sobre uma campanha que enche a gente de alegria, uma campanha aqui da TV Ponta Negra, você na nossa casa. Todos os dias a gente recebe telespectadores para nos visitar aqui no Sistema Ponta Negra de Comunicação. Afinal, a nossa casa é sua casa e a gente quer que você se sinta parte da nossa família, da família Ponta Negra. Hoje a gente recebeu a visita de um grupo muito especial de telespectadores sorteados. Hoje eles já tomaram café com a presidente do Sistema, Dona Miriam de Souza, já estiveram nos estúdios. Olha a Vitória aparecendo aí, cumprimentando Calis Weber, Miquel e Azavelino no Conexão 95. Enfim, eles andaram na TV inteira, na rádio, conversaram com apresentadores, com outros colaboradores, ainda fizeram um lanche bem especial da Daguia Tortas. Olha, cantaram, sorriram, realmente hoje foi um grupo bem especial e você também pode participar. Você só precisa ter 18 anos, fazer parte da galera virtual nos programas Patrulha da Cidade e É Notícia, cadastrar o seu nome e o número do seu telefone e depois é só torcer para ser um dos 200 telespectadores selecionados. Amanhã é o último dia, viu? Então corra para participar e olha só, no final da campanha, um desses sortudos vai conhecer o SBT em São Paulo e ainda vai poder levar um apresentador ou uma apresentadora da TV Ponta Negra junto com ele. É a TV Ponta Negra, a gente muito mais junto, potiguar como você. E não perca ainda hoje uma entrevista ao vivo com a secretária de Planejamento de Natal, Joana Guerra, já colocada como uma das pré-candidatas à prefeita da cidade. E a seguir, as notícias de Brasília com Fernanda Martinelli e os comentários políticos com Walter Fonseca e Bruno Barreto. E você sabe, dá para acompanhar tudo pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do Dia, volta já! 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 Jornal do Dia Oferecimento Rede A Construtora. Tudo para toda obra, sempre perto de você. De volta com o Jornal do Dia. E o Tribunal Regional Eleitoral aprecia na sessão, nessa tarde, o mandato de segurança que pode alterar a composição da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Nossa repórter Juliana Lobo traz informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Juliana. Como é que está essa questão da votação lá no tribunal? Pode haver a possibilidade de mudança aí das cadeiras? Exatamente, Micarla. Pode sim. Olha só, União Brasil, partido do ex-prefeito lá da cidade do governador de Serrosado, Anax Vale, entrou com um mandado de segurança no Tribunal Regional Eleitoral pra tentar validar os votos conquistados pelo ex-prefeito no pleito do ano passado. Foram 16.800 votos. Caso o Tribunal Regional Eleitoral valide esses 16.800 votos, o partido do ex-prefeito, União Brasil, vai conquistar aí uma vaga na Assembleia para o primeiro suplente, que é o vereador de Natal, o Robson Carvalho, de acordo com o coeficiente eleitoral, validando esses 16.800, aí junta com os 26.609 votos conquistados por Robson e ele ocuparia uma vaga na Assembleia Legislativa, no caso, a vaga do atual deputado estadual Ubaldo Fernandes. Lembrando que em setembro do ano passado, o Anax, ele foi condenado pela Corte Eleitoral por improbidade administrativa e danos ao erário, ou seja, ele entrou aí na lei da ficha limpa, por isso que esses votos dele não foram computados. Esse processo da ficha limpa já foi transitado em julgado, mas mesmo assim, ele entrou aí com o mandado de segurança cível e está tentando validar novamente esses votos, por isso ele pode sim, ele não, o ex-vereador, o atual vereador de Natal, Robson Carvalho, pode entrar no lugar do deputado Ubaldo Fernandes, caso o TRE valide esses votos. Micarla. Obrigada, Juliana Lobo, pelas suas informações. E o plenário do Senado aprovou em dois turnos a PEC da Reforma Tributária. A nossa correspondente, Fernanda Martinelli, está em Brasília e traz os detalhes direto para a gente aqui no Jornal do Dia. Boa tarde, Fernanda. Oi, Micarla. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso mesmo, com 53 votos favoráveis e 24 contrários, o projeto da Reforma Tributária foi aprovado em dois turnos no plenário do Senado. E essa reforma prevê um dos pontos que mais gerou debate, que é uma alíquota de IVA, Imposto de Valor Agregado, de 27,5%, que acabou chamando a atenção nos debates, porque deve se tornar a maior de todo mundo. Outros pontos também foram levantados pelos parlamentares, como o chamado Imposto do Pecado, que deve onerar mais produtos como bebidas alcoólicas e cigarros, e também a isenção de itens da cesta básica, além do cashback para o gás de cozinha, para aquelas donas de casa que precisam comprar gás de cozinha. Na bancada Potiguar, dois parlamentares votaram a favor, a senadora Zenaide Maia e o senador Stevenson Valentim. Já o senador Rogério Marinho votou contra essa reforma. Nós conversamos com ele e ele justificou o porquê do voto contrário em relação ao texto aprovado ontem no Senado. Nós vamos, infelizmente, entregar ao país a maior carga tributária no seu IVA do mundo. Nós vamos ter perto de 30% de IVA. Para vocês terem uma ideia, na América Latina, o maior país, a maior taxa de carga de IVA é a Argentina, com 21%. Vamos chegar perto de 30%. E no mundo é a Hungria. Então, isso vai significar que os setores que vão ser sobrecarregados com esses impostos, aqueles que não conseguiram as exceções, eles vão sonegar, eles vão ter lisão e vai ter erosão de base tributária, que vai significar, por vir de consequência, que o governo vai precisar aumentar novamente carga tributária. Com a aprovação ontem no Senado, agora o texto vem para a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já declarou que vai realizar um esforço para a votação desse projeto logo após o feriado da semana que vem. O objetivo é finalizar os debates em relação às alterações que aconteceram no Senado e promulgar a reforma tributária até a primeira semana de dezembro. Volto com você, Micarla. Obrigada pelas suas informações, Fernanda Martinelli. E agora, lógico, quero saber a opinião dos nossos comentaristas, Bruno Barreto, Valter Fonseca. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Valter Fonseca. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Jornal do Dia. Hoje eu começo com o Valter Fonseca. Valter, afinal de contas, essa reforma é boa? Essa... não? Ele já está olhando. Essa reforma é boa? Essa reforma é ótima? Essa reforma é péssima? Se a gente ouvir, por exemplo, o senador Randolfe, é o melhor dos mundos. Se ouvir, o senador Rogério Marinho é o pior dos mundos. Afinal de contas, onde se posiciona essa reforma? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, professor Valter Fonseca. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Jornal do Dia. Pois é, o professor Valter, né? Quando o dia que trocaram, viu, Valter? Eu... Que trocaram, você foi e falou. Mas no dia que Micarla trocou, eu avisei. É comigo, viu? Posturas diferentes. Mas vamos lá. Micarla, o... A reforma tributária sempre vai ter polêmica. Sempre vai ter uma divisão entre quem ganha e quem perde. Sempre alguém vai ganhar e quem vai perder. Sempre vai ter essa discussão. E Rogério Marinho está reclamando por um lado que vai perder. Mas eu vou olhar um ponto de vista aqui, que é muito importante, que é um dos maiores problemas tributários do Brasil, que é o imposto sobre o consumo. Qual o problema do imposto? A reforma tributária, 90% da população brasileira vai diminuir o imposto sobre o consumo. Os 10% mais pobres vai ter uma redução de 12% no imposto sobre o consumo. E os 10% mais ricos vão ter um aumento de 2% no consumo. Então vai haver uma... Os ricos vão pagar mais impostos sobre o consumo e os pobres vão pagar menos impostos. E para mim, eu acho que um grande ganho para a população mais pobres, e isso o Rogério Marinho ignora completamente na fala dele, que é o fato dos impostos sobre a cesta básica zerarem. Eu acho que é muito importante o imposto sobre a cesta básica ficar zerado. Isso aí eu acho que é fundamental. A gente tem o imposto sobre a cesta básica ser zerado, porque isso beneficia sobretudo dos mais pobres, porque eles têm um... O gasto com alimentação sobre as pessoas mais pobres tem um peso muito maior na vida das pessoas que são mais pobres, o gasto com alimentação. Então, assim, depende muito do ponto de vista que você vai analisar. Como eu parto do ponto de vista do lado das pessoas que são mais pobres e que elas precisam pagar menos impostos proporcionalmente do que as pessoas mais ricas, eu acho que a reforma ela vai trazer um pouco mais de justiça tributária, porque eu entendo que rico tem que pagar mais imposto e o pobre tem que pagar menos. Ela ainda não está perfeita, não, acho que dificilmente a gente vai chegar à perfeição numa reforma tributária. Mas ficou aí só a brincadeira, viu, Walter? Só para lembrar. Olha, o que eu acho mais interessante é que os dois se divertem entre eles, sabe? Porque eu chamei Walter, mas hoje era o dia de começar para o Bruno. Aí Walter já passou para... Enfim, né? Enfim, aqui, né? Eles têm opiniões divergentes, mas sempre se entendem. O Walter Fonseca, depois do que Bruno falou, eu quero puxar para você a lembrança do que a gente acabou de escutar aqui, o senador Rogério Marinho falar, dizendo que nós vamos ter a maior carga tributária do mundo. Mais uma vez o Brasil sendo campeoníssimo em coisas que nós não deveríamos nos orgulhar. Mas e você? O que você acha? Você concorda com o Bruno ou a sua opinião, para variar, é divergente? E o que você acha dessa opinião do senador Rogério Marinho? Boa tarde, Micala. Boa tarde, amigo Bruno. Boa tarde, telespectadores e telespectadoras. Eu parto da premissa de que o bom cabrito não berra. Tanto que você falou, eu fiquei calado. Chefe é chefe e eu ia começar, não tem problema. Está certo? Porque eu acho que a ordem dos fatores não altera o produto. O meu pensamento não vai mudar porque Bruno faz qualquer que seja o posicionamento. Às vezes me municia, obviamente, para que eu possa fazer o contraponto. Eu acho o seguinte, é que a reforma tributária é necessária, discutivelmente. Só um maluco, só um irresponsável que pode pensar diferente disso. Agora, o que eu não posso aceitar é que temos que aprová-la por aprová-la, porque tem 30 anos que está sendo discutida. Ah, porque essa é a que temos, não tem nenhuma outra. Poderíamos ter outra, sim. O que falta é a disposição do governo abrir mão da concentração de impostos. O governo teria que entender o seguinte, quanto mais ele concentra a arrecadação de impostos, mais ele aumenta a base de sonegação. Os países mais desenvolvidos são assim, eles tributam sobre o consumo, está certo? E a base se amplia. No Brasil, não. O governo quer recolher para ele aplicar. O cashback, por exemplo, é uma coisa muito boa. O pobre vai receber de volta aquilo que ele coloca? Como? Certo? Só que o governo recebe o cashback, independentemente do governo, porque ele tem certas proteções dentro do próprio patrimônio, do próprio sistema econômico que vivemos. O pobre, não. Agora, o que não se pode ter é essas dezenas e dezenas de isenções, porque vai estourar, o pobre hoje vai deixar de pagar, vai ter custo zero, digamos, de imposto na cesta básica, redução em outros itens, mas ele vai pagar 27, 28, 29 anos demais. Então, isso não é justo. E não é com essa narrativa, me perdoe, amigo Bruno, que os ricos vão pagar mais impostos, os pobres vão pagar menos, que não é verdade, os ricos vão sempre pagar menos impostos, porque eles têm canais para escoar os seus dividendos e as suas rendas. No Brasil, a gente tem um imposto de renda que não é imposto sobre a renda, é imposto sobre salário. Salário não deveria ser tributado, salário é a troca do dinheiro, da remuneração pelo trabalho. Renda é uma outra coisa. Então, num país rentista como o Brasil, a gente tem uma ideia de chamar imposto sobre salário só de imposto de renda, e que não é. Então, eu acho que o governo apressa, porque ele está gastando demais. Você tem uma ideia, Micaela? O governo gastou em 10 meses do ano 47 bilhões de reais com liberações antecipadas de emendas para ter uma votação. Então, isso é o que está errado. A discussão está correta. Pois não. Olha, vocês... O senhor disse aí que eu usei termo narrativa, no seu conceito aí, narrativa é mentira, né? Não, narrativa quer dizer que é a verdade e que eu tenho como. Não, não obrigatoriamente. Não. O que pode ser verdade para você, na minha escala... Os dados que eu citei aqui são levantamentos de economistas reproduzidos pela Folha de São Paulo. Sim, eu sei que sim. Isso é eu que estou... Mas essa narrativa... Eu estou me baseando em dados. Eu falei a narrativa... Não estou chutando número, não. Bruno, eu falo... Não, eu não falei isso. Eu gostaria... Só para ficar bem claro, eu estou trabalhando com dados concretos. Isso, o que eu deixei... Não, não. Olha, eu gostaria muito... A narrativa que eu citei é sobre essa questão de pobre pagar menos imposto e rico pagar mais imposto. Olha, eu gostaria muito de ter mais tempo, mas a nossa diretora já informou que o tempo esgotou. A gente tem mais comentários do Jornal do Dia, né? Na próxima semana, muito obrigada, Bruno Barreto, Walter Fonseca. E deixa eu falar com você sobre o CREA-RN, que está melhor para você. Profissional da engenharia, agronomia, geossciências e tecnólogos. Confira. O CREA-RN está cada vez melhor para você. Bora ficar por dentro do que vem por aí? Olha isso. São os novos espaços com working, super modernos. Eles chegaram nas inspetorias do CREA. Para você que é profissional da engenharia, agronomia, geossciência ou tecnólogo registrado no Conselho. Tudo isso para você fazer o seu trabalho com conforto e praticidade. A cidade de Currais Novos ganhou uma inspetoria moderna, ampla e pronta para atender a todos os profissionais da região. Com o co-working em engenheiro agrônomo Abraão Azevedo de Souza e auditório com capacidade para 50 pessoas. Em Mossoró, além do novíssimo co-working engenheiro civil Marco Antônio de Paiva Limeira, com espaço para o profissional trabalhar confortavelmente, há também sala para reuniões e um novo auditório, bem maior. E agora pronto para receber mais eventos, capacitações e treinamentos. E não acaba por aí. Olha que legal. Natal também está em obras. Em breve, a nossa sede estará de cara nova, com muito mais espaço para receber você. Afinal, o CREA é a sua casa. Estamos em constante evolução e melhoria. E sempre de portas abertas para atender os nossos profissionais da melhor forma possível. O CREA tem sempre interesse em melhorar o atendimento. Seja para os profissionais, seja para a sociedade. Não só aqui, mas em todas as escritorias. A cada dia, a gente procura mais. Seja com ideias novas, dos próprios conselheiros trazendo para nós, do próprio profissional e da sociedade também. É, galera. Uma coisa é certa. Trabalhando sempre por melhorias e fazendo cada vez mais por você. É que a gente consegue se desenvolver junto. Vem com a gente. Vem crescer com o CREA RN. Sistema com fé. CREA e mútua. E é isso aí. O CREA está melhor para você. E onde tem CREA RN, você sabe, tem inovação, tem trabalho e oportunidade. E a seguir, você não pode perder uma entrevista ao vivo com a secretária de Planejamento de Natal, Joana Guerra, lançada pelo próprio prefeito Álvaro Dias, como uma das pré-candidatas à prefeita da cidade. Você pode acompanhar tudo também pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do Dia, volta já! No YouTube, vou gravar agora a chamada de amanhã. Vamos lá. Olá, não perca no Jornal do Dia. Estudantes revisam conteúdos antes das últimas provas do Enem. E tem ainda muita informação, entrevista e muito mais logo após Patrulha. O que é site? A gente desda no Jornal do Dia,. O que é site que é atriz? O que é site. Acompanhível. 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 . 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 aceitado o nosso convite e está hoje aqui com a gente no Jornal do Dia. Boa tarde, Carla. É um prazer estar aqui contigo e boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando no Jornal do Dia. Agora, secretária, cá pra nós, né? Quando você ouviu o prefeito dizer, não, Joana pode ser pré-candidata, qual foi o primeiro sentimento, né? Até porque hoje você está aqui e eu te convidei como pré-candidata. Você imaginava algum dia na vida que isso poderia acontecer? Carla, eu acredito, eu fiquei surpresa, né? Mas ao mesmo tempo muito honrada, porque eu acredito ser o fruto, né? A gente colhe o que planta, né? Então, acho que é fruto de muito trabalho, muita dedicação por Natal. A gente tem feito um trabalho ao lado do prefeito Álvaro Dias, muito propositivo, muito inovador, olhando para as quatro regiões da cidade de forma justa, igualitária, pensando nas dores da nossa população, em como fazer com que Natal volte a ser aquela grande capital do Nordeste que a gente via crescer, via todos os turistas falarem, né? O boca a boca. Apesar de tudo, nunca deixamos de figurar entre os destinos mais procurados do país e hoje a gente começa a fazer com que Natal seja novamente enxergado pelas pessoas, não só do país, né? Turistas regionais, pessoas de fora que vêm aí para a nossa cidade e quem mora aqui, eu tenho certeza que sente o quanto a cidade, ela vem mudando, né? Seja porque esse é o arcabouço jurídico que fomenta o crescimento da cidade por questões imobiliárias, por questões de geração de emprego e renda, vem fazendo com que a cidade, ela se desenvolva, ela cresça e, ao mesmo tempo, os investidores e os turistas vêm para a nossa cidade divulgando e fazendo com que a gente consiga movimentar a nossa economia e fazer Natal despontar. Então, junto com outros colegas secretários, é um grupo enorme, a equipe do prefeito Alvaro Dias, que confia no nosso trabalho, a gente tem conseguido aí aparecer nas pesquisas, mas é uma discussão que ainda é um pouco longa. Você, assim, é algo que você já disse, pode ser, mas não é algo em definitivo? Quer dizer, você hoje está à frente do Republicanos na cidade de Natal, né? Você é presidente municipal dos Republicanos em Natal, isso faz com que você tenha, assim, a certeza de que, olha, eu tenho um partido que está do meu lado, eu tenho um líder, no caso, o prefeito Alvaro Dias, que está do meu lado. Isso te dá mais segurança para continuar seguindo? Com certeza dá mais segurança, até porque a minha vertente, a minha orientação política, né? Toda essa condução de projeto de cidade está muito alinhada com a do prefeito Alvaro Dias. A gente faz parte, ao longo desse... desde o primeiro ano do segundo mandato do prefeito, de toda a idealização desses projetos que hoje estão em curso, dessas grandes obras. Citando rapidamente algumas, a gente tem um complexo turístico da Ridinha, quase 100% pronto, vai modificar radicalmente aquela praia da Zona Norte de Natal, né? Tornando ali realmente um ponte turístico, resgatando aquele espaço para o morador local, para quem trabalha no espaço e para o turista. A gente está homologando agora a licitação que vai requalificar toda a nossa orla das praias centrais, a engorda da Praia de Ponta Negra, que literalmente salvará o nosso cartão postal, né? De todo o avanço do mar. Além de outras obras importantes, requalificação viária em toda a cidade, melhorando a questão da mobilidade urbana. Então, existe um projeto de cidade, né? Que já está sendo implantado pelo prefeito Álvaro Dias e que nós nos preocupamos em dar continuidade a esse projeto. Tendo em vista que os nomes que têm aparecido como pessoas interessadas em disputar a candidatura, né? A Prefeitura do Natal, tem projetos diferentes, divergentes e pensamentos muito diferentes daquele que hoje, né? A gente consegue implantar e desenvolver na cidade. Aí, secretária, é aí onde é o X da questão, né? Porque você é secretária de planejamento. Então, tudo que acontece na cidade em termos de obras passa pelo seu crivo. Então, você sabe o que é colocado de emenda, o que não é colocado de emenda, o que é trazido por algum recurso federal ou de outra forma, recurso estadual. E aí você entrou em disputa, assim, direta com a deputada federal, Natália Bonavides, também colocada pelo PT como possível pré-candidata à prefeita de Natal. E você disse que não, os dados não eram os que ela estava mostrando que havia enviado em relação a emendas para a nossa cidade. Eu quero te perguntar, secretária, a deputada Natália, ela mentiu? Ela mentiu quando ela deu o número? Peraí que você não vai dizer isso agora, não. Eu quero te chamar porque a gente vai continuar essa entrevista no nosso YouTube da TV Ponta Negra. O QR Code já está na sua tela e eu espero você junto com a secretária Joana Guerra para a gente saber. Afinal de contas, a deputada Natália mentiu ou não mentiu? O que foi que aconteceu? YouTube da TV Ponta Negra e a gente espera você por lá. E a gente já está aqui no YouTube da TV Ponta Negra. Você que acabou de chegar por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso YouTube. E eu acabei de fazer uma pergunta agora, né? A secretária, a secretária Joana Guerra, questionando sobre as últimas informações que ela deu a respeito de informações que a deputada Natália havia dado de que existia um valor liberado para emendas. A secretária disse que não foi aquele valor. Afinal de contas, a secretária, a deputada mentiu? A deputada se equivocou bastante na postagem, né? Em rede social. Porque, como você mesma colocou, Micarla, realmente por ocupar a pasta do planejamento, a gente recepciona todas as emendas federais destinadas ao município do Natal e faz um controle, inclusive, muito transparente dessas emendas. Tanto é que, logo que assumi a secretária do planejamento, uma das primeiras ações que eu tomei foi desenvolver uma funcionalidade no portal da transparência da Prefeitura para que toda a população acompanhasse os recursos federais que chegam à cidade de Natal. Então, quem tiver interesse em acessar, entra no portal da transparência do município, tem uma opção denominada emendas. Então, a gente consegue enxergar por nome, inclusive, do parlamentar as emendas que chegam para a cidade de Natal. Então, ao ver a postagem, muita gente compartilhando comigo, inclusive, perguntando foi isso mesmo? Foi esse número? Que estranho, a gente não observou isso no município, nem na cidade. Eu fui checar, né? Porque são muitas informações e, quando eu chequei, eu não me deparei nem com, vamos dizer, 10% daquilo que a parlamentar tinha divulgado. Então, a deputada da Natal... Então, só dizendo os números, ela disse que era quanto? 14 milhões. E ela enviou quanto? Quase 900 mil. Espera aí, ela disse que eram 14 milhões e veio 900 mil. Exatamente. E a secretária, quer dizer, a secretária Joana, a prefeitura de Natal, tem como provar isso? Tem, com certeza. A gente tem isso dentro do portal da transparência, nos sistemas, inclusive do próprio governo federal. Tudo isso é sistematizado e, como disse, existe um controle social também, que a população pode acompanhar. São dados públicos, né? Naquele momento, quando eu coloquei essa informação, eu quis demonstrar minha preocupação, foi muito mais nesse sentido, de demonstrar minha preocupação quando a deputada Natália, que se coloca como pré-candidata, está propagando uma informação que, na verdade, é inverídica. Porque para que você, de fato, diga que enviou emenda para a cidade de Natal, essa emenda tem que chegar. Esses recursos precisam ser investidos na cidade, precisam ser usufruídos pela população e não foi isso que aconteceu. Não há esse número, esse volume significativo de recursos, não há esse número de emendas. Então, isso precisa ser esclarecido para as pessoas. Eu acho que, hoje, as pessoas, Micarla, elas não votam em propaganda. Elas votam em projeto de cidade. Eu acho que, mais do que nunca, por muitas experiências negativas que a gente teve, no sentido de que as pessoas votaram, não ficaram satisfeitas, mas por que repetir os mesmos nomes? Por que continuar votando naquelas pessoas que dizem isso, mas a gente não checa a informação, a gente não lê o projeto político, a gente não lê o projeto de cidade, a gente não sabe nem se aquela pessoa conhece a cidade de Natal. Então, é necessário conhecer os problemas da cidade de Natal para poder propor soluções para esses problemas. Então, realmente, a deputada até enviou uma nota informando sobre algumas emendas. Uma, ela dizia que era para o Hospital Varela Santiago e uma outra para a Secretaria Municipal de Saúde. Depois, ela pediu para corrigir, porque, na verdade, a emenda não tinha sido dela, ela tinha solicitado o recurso ao Ministério, mas, na verdade, o município solicita recurso o tempo todo ao Ministério, não só ao Ministério da Saúde, mas a diversos ministérios, bem como as próprias secretarias municipais. Então, como comprovar que foi a deputada que solicitou o recurso, né? Além disso, o Hospital Varela Santiago não é instituição prefeitura do Natal. É um hospital muito respeitado, uma entidade muito respeitada, tem uma parceria com a prefeitura, contínua, mas vamos lá. Existe emenda destinada à entidade e existe emenda destinada ao Executivo Municipal. E, com certeza, a deputada sabe da diferença, né? Com certeza, ou pelo menos deveria saber, porque, realmente, se esse recurso estivesse vindo para a cidade de Natal, como ela disse que veio, teria sido muito bem vindo, teria sido muito bem gerido, muito bem aplicado, como tem sido todos os recursos federais captados pelo prefeito Álvaro Dias e o resultado as pessoas podem ver a olho nu, porque nos quatro cantos da cidade de Natal há investimento e há investimento e obras estruturantes na cidade. Agora, secretária, para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta, assim, bem pessoal. Porque Natal teve, ao longo de toda a sua história, nós tivemos duas mulheres prefeitas da cidade. A gente pode ter agora uma terceira mulher, seja tanto você, como também a deputada Natal e outras mulheres que possam ainda se colocar como pré-candidatas. Mas o que é que tem em Joana Guerra? Quem é, afinal de contas, é Joana Guerra que está se apresentando agora para a população. Você podia falar um pouquinho sobre você? Com certeza, Ricardo. Primeiro, eu queria ressaltar a maneira como você iniciou formulando a pergunta sobre o fato de duas mulheres já terem ocupado esse cargo de prefeito, de chefe do poder executivo. E que, inclusive, são duas mulheres muito fortes, uma foi, outra é, que está aqui na minha frente, que eu admiro muito. Eu queria deixar essa mensagem aqui para você. Cada uma mostrou seu conhecimento, sua força e, com certeza, seu amor pela cidade de Natal. E não muito diferente. Eu tenho esse sentimento. Eu nasci em Natal, me criei em Natal, vim de uma família de classe média, estudei com muita dificuldade, me formei em universidade pública, universidade federal. Toda a minha vida, especialização, graduação, foi na área de políticas públicas. É uma área que eu domino, uma área que eu gosto. Tenho uma experiência de quase 15 anos dentro da administração pública, lido com pessoas e transito em todas as classes sociais. Então, eu acho o seguinte, e mais do que nunca, mais do que isso, eu conheço os problemas da cidade e, mais ainda, eu tenho projetos. Eu tenho um projeto de cidade para apresentar, na área do esporte, na área do lazer, na área da cultura, da saúde, da educação, da assistência, no sentido de fazer com que essa cidade, ela cresça. Com que a nossa capital se desenvolva, com que aqui a gente gere emprego e renda, com que aqui a gente garanta e assegure, dentro da competência do Executivo Municipal, uma qualidade de vida justa, igualitária, oportunidades democráticas para todas as pessoas que aqui residem. Então, o objetivo maior é esse, é poder trazer segurança para a cidade de Natal, no sentido de que aqui eles vão morar, vão ser felizes e vão ter um poder público que trabalha, que vai ter um papel proativo nesse desenvolvimento da cidade. Ou seja, andar de mãos juntas, porque é isso que Natal precisa. Natal precisa de união, Natal precisa de soluções, né? E acho que junto com a população, ouvindo, fazendo um trabalho participativo, democrático e trabalhando muito, a gente consegue fazer com que essa cidade desponte aí entre uma das melhores do país. Olha, eu só tenho a agradecer aqui, né, pela sua participação aqui com a gente hoje no Jornal do Dia, secretária Joana Guerra, volte outras vezes e, quem sabe, já como candidata, né? A prefeita, agora foi como possível pré-candidata, obrigada pela sua participação com a gente. Muito obrigada a você, é um prazer estar aqui falando contigo, essa oportunidade de também falar para a população de Natal é muito rica. Então, agradeço o espaço a toda a sua equipe e a você. Obrigada, Joana Guerra, secretária de Planejamento. Por hoje é só outras informações, você confere no É Notícia com Análise ou Miqués às 7h30 da noite ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br. Dá também para você acompanhar, rever toda a nossa programação no nosso YouTube da TV Ponta Negra. A você, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, uma ótima tarde. Fica com Deus e a gente se vê amanhã, logo após o Patrulha. Eu espero você, até lá. Tchau, tchau.